Beleza, Kiki, já saímos daquele lugar, infelizmente cercaram a gente lá, mas a gente conseguiu sair E aqui nessa igreja, mano, aqui nessa igreja não tem nada, véi Ah, mas, ô Johnny, por enquanto não vi nenhum movimento aqui, mano, parece que tá, esse lado aqui da cidade tá vazio É verdade, esse lado aqui da igreja tá vazio, mano, e isso provavelmente vai ajudar um pouco a gente, velho Tá, mas tu conseguiu loot? Não, ainda não consegui nada Nada, eu consegui algumas munições e tudo mais, só que não é tão relevante Aqui, ó, a arma que eu disse que eu peguei da última vez Deixa eu ver Ah, ela é boa, se eu não me engano, dois tiros mata ela Sim, dá ela pra mim Toma Mas você tem munição pra ela? Então, é isso, esse é o problema, eu preciso achar munição pra ela Entendeu? Nossa, aí ferrou Ah, ô Johnny, você quer dar mais uma olhada aqui? Você quer ficar observando se tem mais gente aqui, mano? Acho bom a gente dar uma olhada pela volta, né? Porque É, então A gente pode achar alguma coisa, hein? É, pra colocar na arma, né? Pelo menos É verdade, né? Tem como meio que upar a arma, né? Não upar, tem como a gente dar um upgrade nela É, é um upgrade lá, colocar a mira Se eu colocasse mira na minha sniper, seria tipo Super bom Nossa, a minha também, sim, sim, sim A minha tá sem Ó, aqui tem um lugar Aqui deve ter alguma coisa Dá pra entrar aí? Dá pra entrar? Dá Vê se você acha baú ou alguma coisa do tipo Tá vazio Tem umas cabeças aqui, ah, não Nada, né? Nada, nada O que você acha da gente ir lá pro centro lá Lá pra Meio que Tem uma delegacia lá, não tem? Aqui, ó, aqui, ó Calma, aqui, ó Dá pra gente abrir carro, ó Ó, achei Como que abre? Makarov Magazine Como que abre? Botão direito, tem que clicar nele Não tá indo pra mim Então eu já abri Ah, já pegou, é, já abriu É, acabou de aparecer aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Beleza Nada Nossa, tá muito escuro Aqui tem coisa Você tá aí em cima? Tô, tô, tô Ó, que baú Nada de importante Nada aqui também Meu Deus, meu Deus É É, por enquanto tá, tá ruim Eu acho que a gente devia ir lá pro centro No centro? Mas lá, será que a gente vai achar alguma coisa? Lá é meio ponte, né? Lá onde deve ter várias armas Várias coisas Lá onde deve ser o lugar onde mais dropa item Pode ser, pode ser Mas vamos dar uma olhada aqui antes Eu tô aqui fora Cadê você? Eu tô dentro da casa ainda Calma aí, eu tô saindo Relaxa, fica tranquilo Cadê tu? Opa, encontrei carro aqui, Johnny Tem uns carros aqui Aonde, aonde, aonde você tá? Ah, mas não sei se ele tá funcionando Porque parece que tá novo Cadê tu, velho? Tô aqui do lado Tô aqui na frente Tô aqui na frente, ó Aqui na frente é onde? Na rua, tô na rua Tô na rua Volta, volta aqui pra... Aqui, 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 ó Vem cá, vem cá Não sei se esse carro tá funcionando Parece que tá novo Não sei se é impressão minha Vem cá, olha aqui Cadê, cadê, cadê Tá não, tá não Ah, tá, velho Tem uns carros aqui, ó Esse aqui não dá pra pegar Esse aqui deve... Aqui, esse daqui Vê o que tem, vê o que tem Nada de bom Deixa eu ver esse Deve ter um carro Deve ter alguma coisa aí Como que eu subo aí? Não, não tem nenhum carro bom Ó, tem umas coisas aqui, ó Tem molotov aqui Molotov? Johnny, me empresta esse negócio aí Toma Qualquer coisa você usa É, então Eu tô precisando usar isso Logo de início Quando a gente encontrar eles Boa, boa, boa Eu não consigo pegar Ah, eu não consigo pegar Volta direito Não tá indo Pega esse aqui, ó Ih, será que bugou? Quebra o chão, quebra o chão, quebra o chão Não dá pra quebrar Ih, bugou a molotov Ah, peguei Pegou? Boa Toma aqui, ó Tem que esperar o nome dela aparecer, hein Aí apareceu Calma aí Cadê? Ele tá bugado Ele tá voltando pra ir Não, não Olha lá Você tem que ver o nome da molotov primeiro Não tá indo Ah, esquece a nossa ideia Depois, depois vai ver isso Me empregar Me empregar aqui Deve ter alguma coisa Vamos pro centrão agora? Me empregar Vamos Acho que lá vai ser bom Fica calma na mão Tô esperto, tô esperto Tô com a sniper aqui Tá ligado? Que é sniper americano, né, mano Tá ligado? A gente é bom de mira Tranquilo Ó, aqui Tem prédios Tem um montão de coisa aqui É perigoso Então, isso que eu ia falar Dava pra gente ficar em um lugar alto Como assim em lugar alto? Tipo... Ah, tem uma visão mais ampla É isso Ó, aqui tem um lugarzinho Pra gente ficar Tá Um é essa neblina Você tá com neblina? Tô, tô, tô Tá muito até, mano Tem mais um carro aqui, ó Dá pra gente ver se dá pra... Aqui, ó Tem um supermercado aqui Nada Nada de importante Tranquilo Vamos mais aqui pro meio, vem A gente tá no centro? A gente pode encontrar qualquer um aqui, mano Tô ligado, toma cuidado Não tira arma por nada Beleza Ô, tem um prédio aqui, ó Qual prédio? Aqui na frente, ó Ah, mas eu acho que não vale a pena Vale a pena subir aí Que susto, Kiki Olha que... Esse nosso começou a sair Ai, cara Tiro, 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 tiro De onde? De onde? De onde? De onde? Ai, me acertou Me acertou Me acertou Eu não tô vendo Eu não tô vendo, velho Entra, 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 entra Entra, entra Caraca, que susto da pé Ô, que susto, mano Nossa, mano Meu coração Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô sangrando Vou tomar a morfina aqui Sacou? Tá aqui, ó Molotov lá Tá, eu vou usar aqui a morfina Dá a cover aqui pra mim Usa, usa, usa Recupera a vida aí Mano, eu não vi nada Eu não vi nada Eu não vi também Eu não consegui ver Mano, será que... Deixa eu... Minimal Não dá Não tá adiantando nada Eu pensei que ia atirar a partícula Nossa, mas a névoa tá gigantesca, mano Eu não sei de onde veio os tiros aí Ai, eu tô sangrando ainda Esse negócio que eu não quero usar Não é a morfina que usa, né, Kiki? Você pega a bandagem Não, eu usei o azul Eu usei o azul Ai, parou Não é o azul também Ai, aqui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Achei, achei, achei Kiki Tô atirando, tô atirando Tô atirando, tô atirando Calma, Johnny, calma Tô atirando ali, tô atirando ali Não sei se eles tão ali Tô vendo, tô vendo Tô aqui dentro, tô aqui dentro, ó Em cima, em cima, em cima, em cima Tô vendo Beleza, calma Acertei, eu acho que acertei em um deles Assertou? Boa Calma, calma, Johnny, relaxa Nossa, tá ali, tá ali ainda Tá ali ainda Calma munição, calma munição Acabou, você precisa munição do quê? Recarregando, recarregando Não, relaxa, relaxa, relaxa Ai, droga Meu Deus Meu, a gente tá cercado, é isso? Atrae, 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 Johnny Sai daí, sai daí, Kiki Você tá sendo atingido Ai, droga Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Meu Deus, meu Deus Calma Kiki Kiki Oi Cadê você? Tô nos calos, tô no estacionamento Eu não tô aí, eu não tô aí Eu saí daí Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tô secado, tô secado Tô secado, calma Caraca, velho Caraca, mano Nossa, 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 nossa Meu Deus, calma Meu Deus, o que que sumiu, mano? Tô sem ninguém agora, velho Nossa, tô sozinho, mano Calma, 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 calma Vou sair daqui Nada, nada, nada Nossa, não consigo passar aqui Eu não consigo passar aqui Calma, vou entrar na delegacia Por onde? Aqui, pela janela Pela janela Entrei, entrei na delegacia Entrei na delegacia Relaxa, relaxa, relaxa Nossa, mano Tá tudo quebrado aqui, mano Será que dá pra eu me passar? Passei, beleza, beleza Tô em cima, tô em cima Meu Deus, velho Eu fui cercado O que que sumiu? Mano, ferrou O que eu vou fazer, velho? Atirei alguém Atirei alguém Meu Deus Calma Acho que tá ali Acho que tá ali Meu Deus, tá atirando muito Calma, calma, calma Preciso voltar pra dentro da delegacia Não dá Não dá Não dá, não dá Não dá, tá difícil Meu Deus Carrega Carrega Caraca, velho Você tá louco, mano Tô sozinho, mano Ferrou Carrega também Aqui tem como Aqui tem como ver Aqui tem como ver Não tem como quebrar Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Calma Eu não tô vendo ninguém Eu não tô vendo ninguém Calma Será que tá ali? Deve tá ali Em algum lugar Ali, 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 ali Calma, calma Eu tô ouvindo o passo Não, não, não Foi eu, foi eu, foi eu Relaxa Meu, eu tô sem munição Tô sem nada, velho Ai, uma ovelha, velho Tô atirando em uma ovelha, velho Calma Cadê o pessoal, mano? Pessoa sumiu Esse cara sumiu Esse cara sumiu, velho Esse cara sumiu Ferrou, mano Ferrou muito Eu tô ouvindo, tô ouvindo coisa Eu tô ouvindo coisa Parou, parou, parou Pera, pera, pera Coruja, sai Sai, coruja Sai, sai você Recua você Abaixa a arma Não, 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 peraí Peraí, peraí Você quer que eu recue? Ah, até parece, né? Não, não, não Eu quero que você tire a arma da mão Não vou tirar Tira a arma da mão também Eu juro pra você Tira a arma da mão Você tá ferido Eu não Calma aí Calma aí A gente tava no nosso território Tranquilo Vocês que invadiram Não, não, peraí Quem começou me atirando Foi vocês E aí chegou outro grupo lá Que eu acho que foi do Alexei E não Abaixa a arma Você tá ferido Eu posso dar um tiro aqui E te matar Não, não O Stero, entra Entra aqui agora, Stero O Stero O Stero também tá no seu grupo? Tô mirado, tô mirado Tô mirado Não, não Ó, vai morrer o coruja Se chegar aqui o coruja morre Melhor de vocês Nem tentarem sair pela porta, viu? Só tem eu aqui O Kiki me abandonou Não, não, não Vamos fazer o seguinte Olha só É... Vamos fazer um acordo Que acordo? Que acordo é esse? Antes de tudo Você tá com alguém aqui? Não Tá Ô Stero Não liga o rádio E nem entra Tá Então vamos fazer o acordo Vai andar, meu queridão Tira essa arma da mão Coruja, você tá ferido Eu posso te matar agora Tira essa arma da mão Tira essa arma da mão Não, não vou tirar a arma da mão Você tem que tirar a arma da mão também E aí, o que vai ser? Tá, eu vou fazer o seguinte Não, eu não vou tirar a arma da mão aqui Eu não vou tirar a arma da mão Ah Abre a cela Ah, tá bom Eu sou prisioneiro agora Abre a cela Tá, abre aí E aí, entra Entra você Entra Até parece, né, coruja? Não, entra você É o que mando aqui agora Você tá no meu território Não, peraí Que território? Em nenhum momento Alguém tirou Em nenhum momento Você declarou a delegacia Como sua Então isso aqui não é seu Entra Ah, é assim, coruja? É assim Entra Entra Entrei E aí, qual é o acordo? Não ia ter nada Não ia ter nada Ó, abre essa jaula Eu vou embora Deixa você em paz e não Eu te mato Abre a porta Abre a porta, coruja Mano Eu preciso sair A porta aqui, Johnny Fica aí A poeira tem que abaixar Pra gente conversar Calma aí Não, sai daqui, mano Tá, é o seguinte Eu vou entrar na cela Por que você vai entrar na cela? Só que você tem que fazer o seguinte Ah Na verdade, eu não vou entrar em nenhum lugar Você vai acabar voltando aí dentro Você tem que fazer o seguinte Tem alguma coisa pra você botar seus itens aí? Não Você vai ter que entrar aqui Tá Não, não, não Coloca Tá, ô, Sten Fica aí Tá, ô, 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 Johnny Coloca todas as suas armas Em cima da cama E eu deixo você sair Olha, tem gente vindo ali, ó Nossa, eu vou morrer Nossa, eu vou morrer Meu Deus Quem tá aí não atira Não atira quem estiver aí Eu vou morrer, eu vou morrer Se afasta Se afasta Se afasta do Johnny Se afasta você Não, eu já tiro Tome dois Cerca ele Cerca ele Tá cercado Vocês estão cercados Meu Deus, quantas pessoas tem aqui Alex e Sten Fica quietinho aí, ô Johnny Ah, não Eu não quero ficar de prisioneiro, velho Sten é prisioneiro Fica quieto Ah, até parece, né Fica cuidando aí, Sten Fica cuidando aí, Sten Eu vou tirar os itens do Johnny Ô Johnny Coloca suas armas Na cama Ah, velho Certeza que eu tenho que fazer isso Muito bem Muito bem Ah, velho Pronto, coloquei tudo que eu tinha Tá, eu vou explodir toda essa delegacia É tudo que você tem mesmo Aham Tira a mão Abaixa a arma Abaixa a arma Tome nada Abaixa a arma Calma aí, calma aí E o facão também Não, por que o facão? Aí eu vou ficar sem nada no apocalipse Eu vou acabar morrendo Ah, mas seu parceiro Meio tipo de cara Você tá seguro Olha, olha Tem, ó O outro time tá aqui, Coruja Você vai querer fazer isso mesmo? É, eu sei que o outro time tá aqui Por isso que eu sei que eu não sei Dropei tudo Abre a jaula agora Abre a jaula Tenho certeza que você droppou tudo? Tudo Tenho certeza absoluta Tá, ô, ô, Sten Sten Fica cuidando aí Abre a jaula agora Eu quero sair daqui Eu já fiz o que você pediu Sai com cuidado, meu queridão Com cuidado Vamos? Vai lá pegar as armas Vai lá pegar as armas Não É sério Vai pegar as armas Elas vão sumir Se você não quer as armas Eu quero Você vai me trancar aqui dentro Meu querido Eu quero que você saia Que trancar o que, Coruja? As armas vão sumir, velho Cuida dele aí Oh, oh, oh Ana, por aqui Por aqui Pela frente Pela frente, vai Tá bom Vai, vai, vai Tchau Vai, vai, vai Você corre aí esse caminho Nossa, mano Coruja, vai ter volta, viu? Vai ter volta Você vai acabar morrendo Nossa, mano Eu fui roubado, velho Ferrou, galera Ferrou, ferrou, galera Eu não tenho Eu não tenho o que fazer Calma Ok Kiki, cadê você, Kiki? Meu Deus O Kiki não me responde Qual a parte? Sai da delegacia Você não entendeu Eu já saí Eu já saí Meu Deus Pensa eu sair daqui rápido Pensa eu sair daqui rápido Não vai dar certo Não vai dar certo O Coruja pegou duas armas minhas Sorte que eu não dropei outra Porque senão eu acabo morrendo Johnny, tá escutando? Tá escutando, Johnny? Cadê você, cadê você? Kiki, você tá onde? Ai O Alexei tinha me capturado O Alexei te capturou? Não, mas consegui fugir deles Eu consegui fugir deles Boa, 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 boa Muito bem, muito bem Ninguém morreu Ninguém morreu Não Eles tentaram roubar minhas armas Só que eu não dei não O Coruja roubou duas armas minhas Kiki Que? Só que eu não deixei Não deixei o resto com ele Eu ainda tenho três armas aqui Tá tudo tranquilo Eu dei as armas sem munição Mas, gente É o seguinte Esse vídeo de Rádio dos Homens Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece Deixem o celular Escrevam o canal Ativar o sininho Esse episódio foi tenso Tentamos fazer o máximo possível Pra não ser roubado Mas a gente acabou sendo roubado ali Eu consegui acertar uns tiros Num Coruja Só que ele quase me matou ali Ele me encurralou De certa forma Eu tive que fazer alguma coisa Mas eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau